Olha uma coisa preta aqui gente, tá vendo? Aqui ó, preto, vem aqui ó, passando Passando aqui ó Está a gente protegida agora Investigação Sobrenatural Olá família do Sobrenatural, tudo bem com vocês? E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? Galera, é o seguinte Estamos novamente no riacho da mulher serpente Sério galera, nos procuraram, não foi Danilo e Paulo? Isso, com certeza A mulher serpente apareceu novamente E detalhe, quem não assistiu o vídeo Onde eu e o Danilo entramos no riacho da mulher serpente Que a gente passou uma dura, não foi Danilo? Isso, foi bastante dificultoso lá Tu lembra quando a gente estava passando lá no final Aí passou uma coisa nas nossas pernas? Lembro, lembro Lembro muito até do frio, né? Foi tenso, viu? Foi o Paulo preocupado, né? Porque a gente demorou só para vir Porque a gente estava com certeza, né? Galera, é o seguinte Estamos aqui Para novamente Para essa investigação E o que eu posso falar para vocês Que na investigação que a gente vê aqui no passado A gente cometeu um erro Mas Vitor, qual foi esse erro? Cara, é o seguinte Quando a gente veio gravar aqui A gente coletou informação apenas de duas pessoas Só que eles não se interessaram Assim, exatamente, diretamente Querer assim nos ajudar Entende? Então a gente acabou cometendo o erro De ter entrado de duas pessoas No caso a gente não podia fazer isso, não foi? Isso Agora por que eu estou falando isso? Porque novamente as pessoas nos procuraram E a pessoa que falou com a gente Falou o seguinte Olha É que vocês entraram de duas pessoas Ela não aparece para duas pessoas Ela só aparece para uma pessoa Não foi? Ela só aparece para uma pessoa Então no caso Para vocês verem Vocês vão ter que ir Ou de uma pessoa Ou uma pessoa ficar sozinha aqui Num riacho Segundo eles Falou que é só vir para cá Com uma vara de pescar Eu trouxe até um zol, né? É só vir para cá Com uma vara de pescar Sozinho que ela aparece Aparece Tenta te assustar Tenta te puxar para dentro do rio Isso é segundo eles Certo? Infelizmente eles não quiseram vir para cá Por medo Isso é normal A gente também tem que compreender Ou seja A gente entrou Eu e Danilo E isso foi um erro Que eles acreditam E dessa vez Quem vai sozinho Sou eu Então eu vou entrar No riacho Da mulher serpente Vou tentar Entrar em contato com ela Infelizmente Não vai dar para aumentar Utilizando o aparelho K2 Porque o aparelho K2 é um aparelho Que não pode ter Num contato com água Porque se ele molhar Ele queima, né? É um equipamento eletrônico Que não é prova d'água, né? Ele não foi feito Para ser utilizado Debaixo d'água Isso E é uma coisa Que a gente também Não pode arriscar Até mesmo porque Vai me atrapalhar Quando eu estiver nadando Eu não sei Qual a profundidade Que o riacho está Mas já deu para ver Que ele já Modificou total Parece que ele Está um pouco Está mais cheio, né? É um pouco mais cheio A mata fechou um pouco Então tem risco de cobra Tem risco de um monte de coisa Então eu tenho que ter cuidado Eu tenho que estar Um pouco ao menos Com as minhas mãos livres E eu vou ter que estar Levando ao menos Uma lanterna Eu estou pensando Em levar Uma tocha Alguma coisa com fogo Até mesmo para me proteger De algum animal Personhento De algum animal Que possa me morder E é uma coisa Que eu estou preocupado também Mas o meu objetivo aqui É tentar entrar em contato Tentar registrar Se realmente existe Essa criatura aqui Porque sabemos, né Danilo Que dentro da espiritualidade Num mundo espiritual Existem criaturas sim Criaturas místicas Até criaturas que são criadas Como protetor Como guardiões De determinados locais Ou então algum tipo de espírito Que passou pelo processo De ideoplastia, né Que ele acabou Se transformando No que ele queria Também tem Não pode tirar Essa hipótese Isso E as pessoas alimentam ele Entendeu O medo faz com que Ele se torna Cada vez mais forte, né E é o seguinte, galera Antes de iniciar A investigação Eu já estou Eu tenho isso assim Deixe logo seu like Se você ainda não é inscrito No canal Quer fazer parte Da nossa família Do sobrenatural Se inscreva Porque aqui Você vai ver Um sobrenatural Diferente Certo E gente Muito obrigado, né gente Obrigado por sempre Estar acompanhando nós Tá bom É isso aí, galera Inscreve no canal A gente precisa Do seu apoio Porque vai ser muito Tenso Essa investigação Vai ser até Arriscado pro Vitor Isso é verdade Então eu vou fazer assim, pessoal Eu vou me preparar Eu vou vestir Tirar Essa parte da roupa Vestir um calção Que eu já Trouxe um calção Pra isso Que Deus Me proteja Que Deus nos ajude Tá bom? Blinded, raise the lights Baby, cover me Come here, close my eyes Universe to see Tchau. Em busca da mulher serpente Galera é o seguinte, eu vou entrar agora na água Eu vou estar utilizando a GoPro e vou ter que amarrar Esse cordãozinho aqui no meu pescoço Até mesmo porque eu não posso perder ela, certo? Eu estou com uma tocha também aí Que está até com o Paulo Agora eu vou me preparar pessoal Gente, não faça isso em lugar nenhum, tá bom? Somos profissionais E sabemos o que estamos fazendo Deixa eu ver se eu vou segurar aqui Quer ver se eu vou segurar aqui? Não dá certo Quer dizer o que? Que a mulher cobra me espere Dessa vez o doente escapou Sempre está sorteado, escolhido Eu vou estar utilizando apenas a tocha Tomara que ela não se apague E as lanternas A tocha para me proteger de alguma cobra Algum bicho, né? Vou ligar aqui a GoPro Olha, presta atenção, viu Danilo e Paulo Daqui a duas horas Daqui a duas horas Se eu não vim Aí vocês vão atrás de mim, tá bom? Certo, mas quer que eu aí tu grita Precisa de ajuda Tá bom Ah, que água gelada Galera, é o seguinte O único problema que eu tô achando Acho que tá muito fundo mesmo O mato tá fechado, pessoal Ai, meu Deus Que frio, meu Deus Ó, pessoal Eu não tô com K2, certo? Talvez o áudio da GoPro Não esteja tão bem assim Devido a caixa de proteção da água Tá bom? Então eu espero que vocês entendam Mulher cobra Mulher cobra Você pode aparecer Agora fundou, viu? Caramba, tá puxando, cara Galera, realmente Isso aqui tá meio sinistro Já tá muito fundo, gente Aranha, bolsa ele É só isso, gente Deixa eu pegar uma aranha aqui, pessoal Nossa, o tanto de aranha, gente Será que essa aranha é venenosa? Vai ficar um pouco mais rasa Mulher serpente Eu quero que você apareça Vê se você realmente existe Porque você tá assustando Essas pessoas Gente, tá puxando a correnteza, pessoal Tá puxando, tá puxando Caramba Eita, meu Deus E agora, hein, gente? Mas pessoal, é o seguinte Eu vou ter que entrar por baixo Olha, galera Eu vou ter que entrar por baixo Porque não tem como passar aqui O pior é que se eu for Eu vou ficar sem a tocha, né? Não sei se dá pra deixar a tocha no campo aqui Não, né? Vai acontecer um incêndio também Galera, é o seguinte Olha, meu Deus Que é isso aqui debaixo d'água Olha só, pessoal Que susto, gente Olha isso aqui debaixo d'água Olha só isso aqui, gente Debaixo d'água Olha, pessoal Caramba, velho Pessoal, é o seguinte Eu não sei se vocês estão vendo Mas, ó Quando eu pulo Dá pra ver Que tem um caminho d'água ali, certo? Lá, lá Eu acho que daqui a uns 4 metros Tem água Só que eu vou ter que passar por baixo aqui Eu não sei se eu faço isso Ai, meu Deus Agora eu tô na dúvida Agora eu tô começando a ficar Meio que assustando Deixa eu só Me concentrar, né? Galera, é o seguinte Eu vou lá Daqui pra ali Tá uma distância de 4 metros, certo? Se eu quiser realmente ver Essa mulher cobra Eu vou ter que fazer isso Que Deus me proteja, tá bom? Eu vou ter que apagar A tocha Devido... Não aconteceu nenhum acidente, né? Deixa eu ver se eu colocar aqui Deixa eu ver se ela se mantém em pé Pode queimar os matos E aconteceu um incêndio Então não Então já que não é pra acontecer nenhum tipo de incêndio Eu vou ter que apagar a tocha A partir do momento, gente Que eu apagar essa tocha Eu vou estar totalmente desprotegido Além de estar desprotegido agora Galera, é o seguinte Daqui pra ali É uma base de 4 metros Dá a continuidade da água Deixa eu ver Se tem passagem por baixo, certo? Não dá pra ver, pessoal Não dá pra ver se tem passagem por baixo Eu tô com medo das manteras falhadas Mas eu vou ter que ir, gente Eu vou ter que ir Eu tenho que ir Que Deus me proteja Eu vou ter que ir Eu vou ter que ir Meu Deus Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Tem alguma coisa ali na água, gente Será que aqui ali é uma calda? Tem alguma coisa ali, gente Na água Meu Deus Meu Deus Fica aqui dali, gente Será que é alguma cobra, pessoal? Não dá pra ver Graças a Deus Alguma coisa preta aqui, gente Tá vendo? Aqui, ó Preto, vem aqui, ó Passando Passando aqui, ó Caralho, ó Caralho, velho Que susto Que susto Que susto Tá muito frio Sério Sério, eu não vou mexer pra vocês Isso é muito tenso, cara As aranha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu não sei se eu vou mais pra ali, não Caralho, velho Olha, gente Vou ter que me concentrar, velho Porque eu levei um susto muito grande, cara Uma coisa passou no meu pé No meu pé As contas mexem lá na frente Mulher cobra Tá muito frio, gente Mulher cobra Se você puder Melhor Eu exijo que você apareça Eu exijo que você apareça nesse exato momento Mostre o seu poder Eu quero ver se você é tão poderosa assim, mulher cobra O susto O tamanho do cacho que passou na minha frente Caralho, velho O susto, o susto Nossa, tá muito frio, gente Eu vou respirar Ai, meu Deus Agora eu tô pegando o fundo Mulher cobra Alguma coisa na minha esposa, cara Já tem um tempinho que o Vitor entrou aqui na água O que acontece? A gente vai estabelecer o tempo que o Vitor deu pra gente Que é no máximo duas horas A gente vai esperar duas horas Se por acaso Se ele não chegar a tempo A gente vai entrar na água E vai ver o que aconteceu, né Danilo? Isso E a gente confia muito no Vitor O Vitor é profissional E se preparou E além disso Eu e o Danilo A gente tem um curso de primeiros socorros Então a gente acredita que Essa investigação No momento Tá segura Gente, tem peixe aqui pulando Peixe enorme Será que essa mulher cobra algum peixe, hein? Certo Eu tenho que achar Um local onde as pessoas Faz tipo oração pra ela, né? Mas eu não tô achando O suor, meu Deus Os peixes tão tudo pulando Mulher cobra Aparece, mulher cobra O susto Gente, eu não sei se tá escuro aí Porque as lanternas começaram a ficar fracas As lanternas começaram a ficar fracas Eu acho que tá puxando energia E agora tá começando a ficar estranho Ó, galera Tô sozinho, gente, ó Sozinho, galera Sozinho Deixa eu ver se eu consigo Chamar a mulher cobra Mulher cobra Eu estou aqui sozinho Eu estou te desafiando Para que você apareça E mostra ao mundo Se você existe ou não Se você tem Essa coragem De ficar assustando essas pessoas Vem me assustar Não sei se vai dar pra não ficar muito tempo aqui não, gente A lanterna tá escura Tá começando a apagar Uma lanterna já tá fraca Eu não sei se vocês estão vendo Mas eu tô vendo muito, muito mal Muito mal mesmo Eu vou ter que voltar, galera Não tem como não Porque tá muito, muito fundo E a correnteza tá me puxando, entendeu? Lá pra baixo Mulher cobra Apareça, mulher cobra Mulher cobra Apareça Ó, galera Tá fundo, gente Não dá não pra ir não, galera Ó, pessoal É o seguinte, ó Bem ali Bem ali Eu acredito Onde tinha O templozinho Das orações Ficou tão fundo Tão fundo Eu acho que cobriu O água deve ter levado Eu vou ter que voltar Porque Eu tô achando que tá muito perigoso E a correnteza tá forte demais Tirando que bem ali na frente Passou Uma coisa escura Entendeu? Uma coisa preta Debaixo d'água Vamos lá, né, galera? Caramba, velho Olha só, gente Tá assustado Um monte de coisa passando por debaixo d'água Mulher cobra Apareça Mulher cobra Apareça Meu Deus Eu susto, gente A gente tá passando um monte de coisa aqui debaixo d'água, pessoal Olha, galera Que estranho, gente Olha só isso, pessoal Agora é o seguinte A pior parte Aqui tá fundo, velho Ó, galera É o seguinte, ó Vocês podem ver, ó Eu vim de lá agora, né Lá de onde a mulher cobra apareceu Eu peço que vocês entendam que não tem condição não, gente É muito fundo, muito frio E a nossa lanterna é muito fraca Daqui pra frente Daqui pra frente Eu vou ter que mergulhar de novo Certo? Ó, galera Tá alguma coisa aqui debaixo Eu vou tentar filmar aqui embaixo pra vocês verem, tá bom? Não sei se deu pra ver Mas eu vou ter que mergulhar daqui pra lá Contra a correnteza, tá bom? De novo Ó, galera Vou ter que entrar Por baixo E sair lá, gente Na correnteza Embaixo Ficam algumas coisas passando Algumas coisas me puxarem pra debaixo Né Desses matos E a dificuldade vai ser agora Vai ser a correnteza mesmo Né Porque são, eu acho que uns 4, 5 metros Aqui pra ali E a correnteza vai estar me puxando contra Então Que Deus me proteja Eu vou lá Ai, meu Deus 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 Não deixe nada de mal 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 Obrigado Deus, obrigado Senhor Deus, obrigado, 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 obrigado A correnteza está forte Ai meu Deus, a correnteza está forte Acabei de ver um espírito saindo do mato e entrando dentro da água Isso pode ser um risco para o Vitor, que ele pode ser obsediado Então a gente vai continuar com uma vibração elevada, eu e o Paulo, e a gente vai continuar mandando bons pensamentos para o Vitor para não acontecer nada de ruim Consegui, gente, graças a Deus consegui Isso é baústa Se inscreva no canal. É o seguinte, eu não tinha condição nenhuma de ficar até realmente lá no fundo. Eu procurei o local, aquele local, Dani, onde a gente acende até as velas, tu lembra? Sim, eu lembro. Eu não achei, cara. Encheu, encheu mesmo. Vamos só puxar. Pessoal, eu vi umas coisas pretas passando, né? Grosso assim, não sei se era algum peixe ou sei lá, alguma assombração, se realmente era a mulher serpente. Mas chegou um momento que eu vi que estava sendo muito perigoso mesmo, entende? Então não tinha condição de eu continuar, ficar muito tempo lá. Se eu tivesse uma lanterna melhor, com uma bateria melhor, e se essa lanterna fosse a prova d'água, né? Eu ficaria mais ou menos uns 30, 40 minutos por lá. Mas a lanterna começou a ficar fraca, como se alguma coisa tivesse puxado a energia dela. As minhas pernas começaram a perder força, né? Devido à correnteza, então não teve condição nenhuma. Uma das coisas que eu posso falar pra vocês é que a sensação de estar aqui mesmo é de terror, cara. É de terror. Porque as coisas passando assim nas suas pernas, aí os matos batem nas suas costas, aí tem as aranhas. É o medo de uma cobra passar, entendeu? Uma cobra passar por baixo, enganchar nas suas pernas, né? Tirando isso, realmente, a questão da mulher cobra, né? Eu estava assim, chamando ela pra ver se realmente ela aparecer, ver se realmente ela existe, se ela tem algum portal referente a ela aqui, né? Mas eu não obtive nenhum tipo de sucesso. O importante é que eu estou bem, né? Né, gente? Com certeza. Com certeza. O importante é que eu estou bem. Infelizmente, eu não consegui registrar nada, pessoal. Nada pra vocês. Apesar de ter sido uma aventura muito louca, eu sendo bem sincero com vocês agora, eu fiquei muito assustado pelo que eu vi dentro da água. Eu não posso falar que eu vi uma mulher serpente, mas eu vi uma coisa escura passando. Constantemente eu senti uma coisa batendo na minha perna. Pode ser galho, pode ser planta, mas isso, cara, me assustou pra caramba. Ah, e detalhe. O Danilo, quando eu estava lá, tu viu o cara entrando dentro da água, não foi? Vi, filho. Eu vi como um... Eu vi um cara, né? Saindo de dentro dos matos. Eu até me assustei na hora, porque quando eu vi assim, Caramba, o que esse cara está fazendo aqui? Aí, quando eu realmente vi que não se tratava de uma pessoa, aí eu vi ele justamente entrando assim dentro da água. Gente, ou seja, né? O local aqui é assombrado, viu, pessoal? Mas, infelizmente, né? O Danilo vai trabalhar amanhã. Não, dá. Dá pra tu gravar? Dá. Tem certeza? Tenho, eu dou o meu jeito. Pronto. Dá pra tu falar também? Dá mesmo, né? Dá, dá. Amanhã dá, certo? Dá pra tu falar. Dá, dá. Dá, dá.